Senhoras e senhores, bem-vindos a Devilry! O meu nome é Alfred Guare... Devilry... Novíssimo jogo de terror, que aí está... Onde aparentemente uma entidade... Fantasmagória... É Fantasmagória ou Fantasmagórica? Olha, não interessa... Um palhaço de um fantasma... É mais fácil... Assombra a nossa casa... Nossa casa familiar e temos que proteger os nossos inscritos... Nomeadamente... A esposa... E o pirranho mais novito... Vamos lá ver... Já configurei tudo para... Para a relação máxima... De texturas e tudo mais... Agora... Isto aqui quer-me parecer... Que é o... Os modos de jogo... A dificuldade ainda não percebi bem... Ah, exatamente... Isto é uma espécie de modo de jogo... Ok, isto é interessante... Mas... Vamos simplesmente pôr o normal... É... eu penso... Eu penso que o que é o mais correto é o normal... Porque... Eu não entendo bem os outros modos de jogo... O Old Machine diz que as portas velhas estão... Já que usam idade... E por aí fora... E por aí fora... Creio que não é assim muito explícito... Bem que tipo de dificuldades é que consegui colheres no... Nesse modo de jogo... Mas... Vamos optar pelo normal... Vamos começar... Vamos lá ver... Pai... É uma casa engraçadinha até... Está gira... Não sei se está para lá... Vou dar para voltar aqui à casa... Ah... Vidro duplo... O que é isto é? Quer dizer... As mesas estavam postas aqui fora para o jantar... Que interessante... Já dá para entrar por aqui... Graficamente o jogo é luxuriante... Muito... Muito bonito... A mesa estava posta... Não... Isto é muito luxuriante... Sem dúvida... Parece o Hitler... Sala de jantar... Não... Não... Não percebi bem o que é que... Como é que tudo isto é composto... Mas espera aí... Isto... Todas as portas vão para abrir... O que é isto? O que é isto? O que é isto? Tão estreita? Que rei de sala é este? Parece uns arrumos esquisitos... As texturas ali daquele armário... São um bocado ranhosas... Mas... Não faz mal... Então... Aqui de facto... Aquela parte ali... Tem texturas ali do... Do papel parede... Um bocadinho estranhas... Será que faz lá um bocadinho? Não... Ah... De facto... Aqui há algumas coisas... Fica muito escuro... Aqui neste corredor... Que engraçado... Não há candeiros aqui... Pai... Não há candeiros cá em cima... Isto é tudo à luz da vela... Bem... Não há uma lanterna... Uma coisa qualquer... Diz que é uma boa ideia... Frequentemente... Ver se está tudo bem... Com a nossa família... Isto é tão escuro... Aqui não se vê nada... Ah... Mas espera aí... Já ali está uma marca... Ah... Na Clara... E no Eden... É Eden ou Ellen? Ellen... Porra... O quarto é este aqui... Isto é um quarto... E os webcams... Número... De 1 ao 9... Engraçado... É isto... Estou a carregar... Mas não aparece nada... No 1 ao 9... Não entendo... Não aparece nada... Agora... Eu estive nesta porta ou não? O que é... Baby monitor? Engraçado... Eu vi... E ora... Perdão... Isto é... Ok... Eu já as estive a ver se está tudo bem com a família... Agora... Desceram para apanhar aqui o... O monitor do bebé... Aquele radiozinho que dá para ver o que é que se está a passar... O que é isto aqui? Que coisas esquisitas que não se entende bem... Quer dizer... Nomeadamente até aqui os... Os botões da iluminação... Não dão para ativar... Não dão para mexer... Ok... Ok... Esta mansão já tive muitos problemas... Ok... Só dá para entender... Vestir nesta porta... Porra... Estava a mexer... Não estava? Estava... Pick up candle... Ok... Han? Eu quero abrir esta porta Uou, tem uma cave O que é isto? O que se for a puxão é este? Bem, esta cave é sinistra como tudo Ok, cadeiras aqui no chão Alguns livros O que é isto aqui? Oh, uma cama de infravermelhos Algum inventário? Eu não acredito Eu não acredito Meu Deus O que é isto? Pick up flour Dá para apanhar farinha? E o que é que eu faço com a farinha? Isto é muito estranho Isto há algum inventário? Deixem-me ver uma coisa Controls Item info Quer dizer, não há nenhum inventário Ah, espera aí Ah, ok É a roda do rato Tudo bem, ok Tudo bem Tudo bem Então, a câmera de infravermelhos É aquela que assusta os fantasmas É aquela que assusta os fantasmas O que é isto? Ah, uma armadilha para ursos Meu Deus Há aqui coisas que eu não consigo entender Ok, agora é assim Supostamente há fantasmas Supostamente Ainda há um andar em cima Foda-se Eu não acredito Caralho Está aqui mais uma porta Uma casa de banho Não, é de se um gajo não apanhar a luz Não consegue Não consegue encontrar estas zonas É tudo tão escuro que não se vê Bem, as texturas são muito más Não faz mal No sótão Oh, merda O que é isto? Machado Fiche Isto é assim um bocado estranho O que é O modo de escolha das ferramentas Os utensílios O inventário é um bocado esquisito Ah, o que é isto aqui? Apanhar um veneno? Mas eu não sei o que é que eu quero fazer Com estas merdas todas na mão Ah, o que é isto? Olha a luz Olha a luz Então e a... A lâmpada Isto é muito estranho Isto é muito estranho O modo como isto é... Como isto é... Não se consegue entender bem o jogo Há aqui alguma coisa que isto não está Não dá pá Isto acho que isto é estranho Depois disto dá pontes Do que? Eu não vejo a ponta de um corno Eu não vejo a ponta de um corno, meu Há aqui algumas coisas que não se estão a entender O que é que aconteceu aqui, pá? O que é que foi isto? Eu vou apanhar a lâmpada O que é isto? Ah, a galha parece que está morta Que engraçado Assim eu vou-te acender muito o rotor Isto é um bocado esquisito Não se entende muito bem O que é que... Há efetivamente algumas coisas Que estão um bocado estranhas Com alguma dificuldade em... Em entender bem o que é que... O que é que gira aqui em torno da casa Parece que há entidades Fantas magóricas, etc, etc, etc Mas... Não se consegue perceber, pá Assim... Há... Há barulhos por todo lado, pá Mas... Estou constantemente a ouvir uma porta a abrir e a fechar Que eu não faço ideia de onde é que ela vem O que é que eu... Foda-se! Pois é que a sala está escura e escura? Caralho! Ia foda-se! Eu não sei o que é para fazer, é para andar aqui constantemente de um lado para o outro. Não percebo. Está mais escuro isto. As luzes estão todas apagadas. Eu carrego de um ao nove e não dá para fazer nada. Não... Não se entendo bem o que é que... O que é que é para fazer? Quer dizer, tudo... Apagado para visão. Ok, é assim. Tive ali um valente susto que é verdade, mas... É muito pouco claro. O que é que é para fazer? Quer dizer... E o Ski? Quer dizer, bebo água e restauro a vida. É isso? Não precisa esquecer, pá. Opa! Eu estou a ouvir alguém a cantar, pá. Nota-se, meu. Foda-se! Consigo a ouvir alguém a cantar? Vou tirar uma fotografia aqui no quarto do bebê. Eu consigo ouvir alguém a cantar, pá, pelo caso. Opa! Opa! O que é isto? O que que eu faço? Foda-se! Opa! Aqui dentro está tudo bem. Isa-se aqui fora está a arder! Opa! O jogo é esquisito... O jogo é muito estranho... Vá lá se eu me assaltam outra vez. Até agora está tudo bem. Essa cobrida. Hã? Foda-se, eu me calafrio agora do caralho, meu. O que é foi isto? O que é isto aqui? O que é isto? Isto é um flare. Então era aquele merda que estava a arder, era o flare, não era? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? É o modo da là? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Eu acho que... Assim, eu acho que um erro aqui do jogo foi o demorar muito tempo até adquirir o embalamento, até demonstrar o primeiro susto, demorou muito, muito tempo. Posso apanhar uma faca? Ok, e o que é que eu faço com a faca? Eu acho um bocado difícil, matar fantasmas com a faca. Ainda é meia-noite, pá, porra. Oh, que caralho. Perfeito cá de cima. Não sei, pá, eu não percebo, mas o que é aquilo ali nos pontos? Está tudo bem aqui. Ok, vou para o próximo quarto. Pai, que cagaço a bocado, meu. Aqui está tudo bem. Foda-se como é aquele, caralho. Está tudo bem. Eu não percebo o objetivo disto, quer dizer, eu ando por aqui... Pai, vou até lá fora, não sei, quer dizer... Ah, pelo menos a chuva já não está. Porque agora não é possível. O que é este, hein? O que é este, hein? Bem, aparentemente não há nada para fazer cá fora. Aparentemente, mas... Esquisito, as luzes aparecem e depois voltam a acender. Depois estou aqui fora a mesa posta. Estou aqui na sala. Cozinha está tudo bem. Também. E o que é isto ali? Está às escuras isto? Isto é o que vai dar ao cave. Eu tenho medo da cave, pá. Foda-se! Caralho! Acho que morri, pá. Olé! Estou aí! Foda-se! Olé, 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 olé! Largo, olha, me acabou! É! E aí E aí E aí E aí Ok 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 Ok